Atividade com solda. A soldagem é um processo de união de materiais, geralmente metais, através da aplicação de calor intenso que funde as superfícies a serem unidas. A soldagem pode ser realizada por diversos métodos, como solda arco elétrico, solda TIG, solda MIG e solda por oxigênio acetileno. Cada método envolve o uso de diferentes equipamentos e técnicas, mas todos compartilham o princípio fundamental de derreter o metal para criar uma junta durável. O processo de soldagem apresenta vários riscos, incluindo queimaduras devido ao calor intenso, exposição a fumos metálicos tóxicos, lesões oculares causadas pela radiação ultravioleta e o risco de incêndio ou explosão se a soldagem for realizada perto de materiais inflamáveis ou em ambientes confinados. Por exemplo, durante a soldagem de uma estrutura metálica em um canteiro de obras, é crucial realizar uma inspeção prévia do ambiente para garantir que não há materiais combustíveis próximos que possam entrar em contato com as fariscas ou o calor gerado pelo processo. Por exemplo, antes de iniciar a soldagem de vigas de aço, o soldador deve assegurar que todos os materiais inflamáveis, como madeira, solventes ou tecidos, foram removidos da área ou adequadamente isolados com mantas de proteção resistentes ao fogo. Além disso, o soldador deve utilizar todos os equipamentos de proteção individual necessários, incluindo máscara de solda com lente de escurecimento automático, luvas de couro resistentes ao calor, avental de couro e botas de segurança. Esses EPIs não só protegem contra o calor e as faíscas, mas também contra a radiação ultravioleta que pode causar queimaduras e danos à visão. Em ambientes fechados, é fundamental garantir uma ventilação adequada para evitar a inalação de fumos metálicos, que podem causar danos graves ao sistema respiratório. Como boas práticas, os soldadores devem receber treinamento regular sobre os métodos de soldagem e os riscos associados. Antes de iniciar o trabalho, todos os equipamentos de soldagem devem ser inspecionados para garantir que estão em boas condições de funcionamento, garantir que o ambiente de trabalho esteja livre de materiais inflamáveis e que as áreas adjacentes estejam protegidas contra faíscas e calor. Atividade com maçarico. O maçarico é uma ferramenta usada para cortar, soldar ou aquecer metais utilizando uma chama de alta temperatura gerada pela combustão de gases, como oxigênio e acetileno. O maçarico de corte, por exemplo, é comumente utilizado para separar peças metálicas, enquanto o maçarico de solda é usado para unir metais ou realizar reparos. A chama do maçarico pode atingir temperaturas extremamente altas, o que o torna eficaz para trabalhar com metais, mas também exige um alto nível de cuidado e segurança. O uso do maçarico envolve riscos significativos, como queimaduras graves, explosões devido ao manuseio incorreto dos gases, incêndios causados por faíscas que entram em contato com materiais inflamáveis. Além disso, a operação do maçarico em ambientes confinados ou mal ventilados pode resultar na inalação de gases tóxicos. Por exemplo, ao cortar uma chapa de aço com um maçarico em uma oficina, o operador deve primeiro verificar se todas as conexões de gás estão seguras, garantindo que não há vazamentos nos engates, nas válvulas ou nas mandeiras. Para verificar a segurança das conexões, o operador pode usar uma solução de água e sabão para detectar vazamentos, observando-se a formação de bolhas nas junções. Além disso, o operador deve utilizar escudos de proteção, como cortinas de solda, para evitar que as faíscas geradas pelo corte atinjam materiais combustíveis próximos, como papelões, solventes ou estopas. O uso de extintores de incêndio deve ser sempre garantido, e os extintores devem estar acessíveis e prontos para uso imediato em caso de emergência. O operador também deve estar equipado com EPIs adequados, incluindo óculos de proteção específicos para o tipo de trabalho com maçarico, luvas resistentes ao calor e roupas de proteção contra chamas. No caso de corte ou soldagem em ambientes fechados, é fundamental assegurar a ventilação adequada para evitar a acumulação de gases inflamáveis ou tóxicos. Como boas práticas antes de acender o maçarico, verifique todas as conexões e válvulas para evitar vazamentos de gás. Isole a área de trabalho com barreiras de proteção para impedir que faíscas entrem em contato com materiais inflamáveis. Os operadores de maçaricos devem ser treinados nas técnicas corretas de operação e nas medidas de segurança para manuseio de gases. Esses tópicos detalham os aspectos críticos das atividades de solda e uso de maçaricos, com ênfase na segurança e nos procedimentos operacionais adequados. A aplicação prática dessas medidas e a conscientização sobre os riscos associados são essenciais para prevenir acidentes graves e garantir um ambiente de trabalho seguro. Responda as questões a seguir e a gente se vê no próximo módulo. Até já!